Como concorda que nós... Camilho já está na observação, e é o campus UENTEL, em Faculdade de Ciências Sociais, que é colhido em terça-se a semana. O Camilho expõe a lei de famação, em dia do Timor-Leste, onde assegura que não controla o cidadão roto, nem gosta de acolher a tema selo, nem a privacidade, mas a liberdade de imprensa, nem a liberdade de expressão. Como concorda que é que nós temos a lei, para que nós gostamos de matar nós, também aproveitamos a situação, quer dizer que nós temos que tomar nossa responsabilidade. Quer dizer que a liberdade não é uma corresponsabilidade. Hoje nós expressamos a liberdade, nós lemos, mas nós temos que ter a minha mente, a minha realidade, nós temos que tratar nós. Quer dizer que a liberdade não é uma corresponsabilidade. A ideia não é uma construtiva. E ele tem o Timor, ele tem a partir do Sira, mas a funcionar é um fundamento. A ideia não é uma coisa, a ideia não é uma coisa, tem que saber que não é uma coisa, mas se você não é uma coisa, 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 mas a partir do Sira, nós temos que ter a sua liderança, nós temos que ter a sua liderança. E asorin Seluk, Diretor Departemento Comunicação Social Universidade Nacional Timor, Lourdes, Marcelino Magnu, e a parte de concordar com o Expo Suleyne e também se chamam de democrasia da Timor-Leste. Então as pessoas se façam do Cíber 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 Mas a gente tem que criminalizar a defamação, então a gente tem que fazer isso. Abaixo se você pode criminalizar a defamação? Abaixo! Antes da sociedade civil, front estudante da Universidade Timor-Lorosa e da entidade de Siraceluk-Mos, há uma protesta sobre o Ministério Justiça, também a concorda ou implementa esboço lei na IH Timor-Leste. Abraão Amaral, Jacinto Fouca, GMN.